Música Bom, agora que vocês curtiram um pouquinho do show da Cristina Aguilera Não é difícil entender porque ela ganhou o Grammy de Artista Revelação Cristina, qual é a importância de ganhar um Grammy para um artista como você no início da carreira? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, foi um grande choque para mim Mas é uma coisa incrível, você sabe, ganhar o Best New Artist Foi realmente algo que eu olhei desde que eu tinha 8 ou 9 anos E eu vi Mariah Carey, uma das minhas idolas vocais E eu disse, Deus, eu quero isso um dia Então, para realmente acessar um award como esse é uma coisa incrível, incrível Eu acho que isso ajuda a ganhar um novo respeito na indústria E na business, claro, você tem que provar, mas é muito bom Para sentir que você ganhou esse award, que todo o trabalho que você fez Paid off Música 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 O que seus pais estão com o seu sucesso agora? Eles estão tão felizes para mim. Eles sabem que isso é algo que eu trabalho há há muito tempo. Então, agora que essas coisas finalmente estão acontecendo, eles não poderiam ser felizes para mim. O que uma garota como você precisa? Uma garota como eu gostaria um pouco de normalidade agora. Eu não tenho uma licença de driver, não tenho um carro, não tenho meu próprio lugar. Eu estou meio que voando o mundo agora, como eu estou um pouco de casa. Eu não tenho uma garota como eu morro, não tenho uma garota como eu morro, não tenho uma garota como eu morro. E desde que o álbum saiu, eu estou começando a promover todo o mundo. Então, esse é o meu stop agora, mas eu estou esperando um pouco de um descanso para trazer um pouco de normalidade que eu estou me arrumando um pouco em minha vida. Então, como uma garota que você fez um pouco de certo jeito? Bem, me deu um pouco de respeito, um pouco de espaço. Você sabe, um cara que sabe como a garota como a garota que sabe como a garota que é muito bom, running hot bubble baths, e, uh, you know, some guy that knows how to give a good, um, foot massage, too. What about Brazil? How long have you been here? Um, how long have I been here? I think about a week now. So, I've had an amazing time. It's really my first time here, and it's been so beautiful. So good to be in Brazil! What a girl want me, what a girl need, whatever makes me happy, let me feel free. I'm thanking you for knowing that you're like me. What a girl want me, what a girl need, whatever keeps me in your heart. What, 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 what? A girl like me. Obrigado.